Fala combatente, tudo tranquilo? Então eu já fiz um outro vídeo aqui nessa posição da câmera, já expliquei para você que é porque meu celular estava super aquecendo aqui na frente, por conta do sol. E o que acontece? No último vídeo eu falei com vocês sobre a importância do Aspira na vida do recruta. E eu quero contar para vocês uma história, talvez se você me acompanha já no Instagram, se você já acompanha algumas lives que eu fiz lá no Instagram, eu já contei essa história para vocês, mas eu vou contar essa história aqui comentando ela um pouco mais e talvez se você é novo aqui no canal vai ser legal para exemplificar para você também. Quando ali no primeiro ano do recruta, normalmente depois do primeiro campo da boina, que a gente chama de boina, o recruta ele recebe a boina dele e tem uma formatura no batalhão, onde ele pode levar os familiares dele. E aí o recruta leva mãe, pai, irmãos, namorada, noiva, enfim. E a gente tem a oportunidade muito massa, é muito legal de conhecer a família do nosso recruta, do nosso soldado. É muito massa, cara. É uma das coisas que eu mais gostava ali como tenente, era conhecer a família dos meus capos soldados. É muito massa mesmo. Eu ficava muito animado, muito feliz de perceber o quanto que o exército estava ajudando aquele militar, estava ajudando aquele militar a ser um cidadão melhor, a estar mais educado em casa, a estar no caminho certo, a estar de repente estudando. E aí eu era aspirante nessa cerimônia, a primeira vez que eu participei, um dos recrutas do meu pelotão, aliás, um dos recrutas mais bisoninhos do pelotão. E normalmente a gente se apega mais aos recrutas mais bisões, né? Porque é massa, velho. Ensinar o cara, é muito massa, velho. Você ensinar o cara a se tornar um militar e aí você percebe o quanto ele está deixando de ser bisonho. Pô, lógico, quem é bisonho vai ser bisonho pra gente da vida, né? Mas assim, o cara vai se tornando, deixando de ser um menino e se tornando um homem, um militar. É muito massa você perceber que você faz parte desse processo, né? E aí esse recruta, ele trouxe o... se eu não me engano foi o pai e a mãe dele, ou foi só a mãe, eu não me recordo. Eu tenho até essa foto, eu vou procurar. Mas ele me trouxe ali a família dele, né? Acho que foi o pai e a mãe. E aí ele... Pô, aspirante, queria apresentar aqui... Chegou prestando aquela continênciazinha toda estranha, né? Aspirante, eu queria apresentar aqui minha mãe e meu pai pro senhor. Aí eu, boa noite, ele... Mãe, pai, esse aqui é meu segundo pai, né? Falou pra mãe e pro pai dele. Cara, naquele momento, velho, eu... Se você já me conhece, aí você sabe que eu sou meio emotivo, né? Eu não chorei na frente do recruta, obviamente, né? Baixaria. Mas, porra, veio uma emoção, velho, muito foda, um sentimento... Depois eu fiquei pensando um pouco sobre isso e até hoje eu sou muito grato por isso. Até hoje eu sou muito grato por ter feito parte da vida desses militares que compuseram os meus pelotões, os pelotões que eu comandei, né? É muito massa você saber que, porra, pro resto da vida, hoje em dia, cara, Eu, aqui em Boa Vista, o tempo todo eu encontro aí cabos de soldados que fizeram parte do meu pelotão. Tenho contato pelo WhatsApp com alguns deles, mas é muito massa de vez em quando eu encontro aí um cabo de soldados através da internet que serviu comigo e é muito legal esses caras. Alguns deles ainda estão servindo, alguns deles já não estão mais servindo, estão na sociedade ainda. Mas é um momento muito legal aí da vida do aspirante. A gente remete, né, ao último vídeo que eu falei pra vocês. Essa história, ela remete a esse último vídeo que eu falei pra vocês sobre a importância do aspira, do tenente na vida do recruta, velho. A gente tem uma... Um chucar de som aqui. A gente tem uma importância muito grande, né, o sargento também na vida do recruta. E muitas vezes a gente não percebe isso na hora, tá? Mas, pô, se você vai ser um militar aí daqui a pouco, você vai perceber isso e é muito legal, é muito bacana. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha curtido aí a história, tá? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Me segue lá no Instagram, cara. Se você não me segue ainda, Thiago Henrique, underline Elite 1000, beleza? E tem também o meu canal no Telegram. O link tá aqui embaixo. Lá a gente pode ter um contato mais direto, eu sempre posto alguns conteúdos a mais pra vocês. Beleza? É isso. Fé na missão. Até a próxima. Tchau, tchau.